9 mil mortes. Esse é o número de vítimas no Amazonas da Covid-19. O fim de semana, mais uma vez, se resume ao medo, ao descaso, à falta de respeito ao cidadão, principalmente à pessoa idosa, aquela que não pode mais cuidar de si próprio. Esta idosa, que estava na sala rosa e foi transferida para a enfermaria, no rosto a marca da violência provocada por uma queda. A mesma caiu da maca, no Hospital Platão Araújo. O curativo foi feito duas horas após a filha implorar por auxílio, depois que conseguiu entrar na unidade. Outra denúncia é da técnica de enfermagem Clícia Paula, que perdeu o irmão Paulo Roberto Oliveira, de 36 anos. Ele morreu no Hospital Platão Araújo. Inconformada com a perda, relata tudo o que viveu, tentando salvar a vida do irmão. Quando ela chegou lá com o meu irmão, no Delfina Aziz, falaram que ele não poderia ser recebido no hospital, porque ele primeiro teria que passar por uma UPA ou por qualquer outro estabelecimento de saúde, para que ele pudesse realmente ser feito a transferência. Com o desespero dos meus pais, levaram ele para o Alja de Gadelha, onde lá ele recebeu os primeiros atendimentos de emergência e ficou direto já no oxigênio. O desespero da minha mãe era tão grande em querer tirar ele de lá para levar, porque ele já tinha feito... O doutor que atendeu ele lá no momento, no Alja de Gadelha, deu o encaminhamento para que ele fosse ir para o Delfina Aziz, certo? Ou para o Newton Wins. Porque quando a gente chega nessas unidades de saúde, onde dizem os governantes que nós, quando tivéssemos um parente, uma pessoa da nossa família, do nosso sangue, estivesse nessa situação de morte, que nós poderíamos levar nossos parentes para essas unidades que seriam recebidas. Isso é mentira, isso não existe. Quando eu cheguei lá com a minha irmã, que eu levei a minha outra irmã também, eles falaram que não podiam receber a minha irmã, que eu tinha que levar para uma unidade básica de saúde para poder pegar um encaminhamento e fazer o transporte da minha irmã para lá. Porque eles não tinham estrutura para receber. Nesse momento, o teu irmão já estava com quanto de saturação? O meu irmão já estava com 88 de saturação. Aí, quando ele estava lá no Alja de Gadelha, teve toda a assistência. Graças a Deus, lá eles deram suporte razoável até a chegada do SAMU. O doutor acionou a ambulância. Só que ele chegou lá no Alja de Gadelha, mais ou menos assim, 8h30, 9h da manhã. E ele só recebeu essa transferência 5h da tarde, 4h30 para 5h da tarde. Que já é um absurdo. Diretamente aí, aí a minha mãe perguntou para onde que ele ia ser removido. Aí jogaram o meu irmão lá para essa imundice, porque aquilo dali não é um hospital que esteja preparado para receber pacientes com Covid gravíssima, porque o meu irmão já foi no estado grave. Tanto é que no atestado de óbito do meu irmão está lá, como a doença já estava em um nível grave. Está no atestado de óbito, se quiser, eu até mostro para vocês. Chegando lá, ele ficou internado do dia 2 até o dia 5, que foi às 9h15 que ele veio a óbito. E quando ligaram, para a gente levar os documentos para fazer todos os trâmites para o sepultamento. Mas o que eu vejo é que há um descaso muito grande, não só com o meu irmão. Eu estou falando isso aqui numa revolta, não só pelo meu irmão, não só pelos meus parentes. Mas a gente tem que começar, gente, a ter esse ato, porque senão vão matar mais pessoas. Eu acredito, ele pode ter sido, sim, feito alguma medicação, ter dado algum suporte para ele nesse ambiente onde ele estava lá no Hospital Platão, mas não foi o suficiente no caso dele, que já estava grave. Entendeu? Então, o que eu peço aqui é que quando esses pacientes estiverem assim, levem, transportem ele para uma unidade realmente que tem estrutura e uma UTI que preste, porque onde eu vi o meu irmão jogado, lá naquela imundice daquele hospital, onde as portas são todas quebradas, estão fazendo reforma próximo aonde ficam os pacientes graves de Covid. Eu acho que o chiqueiro é melhor do que aquela porcaria daquele hospital, porque o que eles fazem com os seres humanos ali dentro e os deboches que a gente escuta dos próprios profissionais de saúde. Eu sou profissional de saúde, mas eu seria incapaz de tratar um ser humano como tratar o meu irmão. A urina dele saía da cor de sangue viva. A minha mãe ia lá com os médicos e perguntava, doutor, isso é normal? Doutor, meu filho vai morrer, doutora. Transfira meu filho para outro hospital. Aqui não tem suporte. Transfira ele para o Delfina. Falaram que ele não tinha capacidade de ser transportado. Até aí, a gente entende, mas eu não entendo o descaso que fizeram com ele lá. A minha mãe pedindo socorro. Eu, de madrugada, no dia 5, não, dia 4 para o dia 5, meia-noite e 15, me deu um negócio no meu coração, eu acordei e saí desesperada. Liguei para minha mãe porque mandaram um vídeo para mim do meu irmão agonizando, morrendo no leito e ninguém fazia nada. O que eu fiz? Fui em casa, busquei meu irmão, levei minha mãe junto comigo lá para o hospital. Quando eu cheguei lá, eu queria falar com alguém, não tinha ninguém, não tinha assistente social, plantonista, não tem uma pessoa da direção que possa dar uma satisfação para a gente. Se nós estamos vivendo uma pandemia, ninguém pode estar em casa deitado, não, com a cabeça tranquila e esperando que todo mundo venha a óbito. Tem que botar esse povo para trabalhar. Está virando, sabe, um descaso muito grande que ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Se morreu, morreu, se não morreu, tanto faz como tanto fez, não é assim. São vidas, são pessoas que vão embora, que nunca mais vão voltar para a família. Essa é a minha grande revolta, entendeu? Aí eu fui nesse horário, cheguei lá, fiz um barraco, fiz mesmo. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver força, eu vou lutar por qualquer um da minha família. E eu luto mesmo, eu não tenho medo. Quando eu cheguei lá, eu falei de ser uma senhora muito educada, muito gentil. Não sei se ela falou que é o jeito dela mesmo. Posso falar o nome dela? Enfermeira Soelin. Foi a única que veio me confortar um pouco. Eu me ajoelhei e pedi clemência que ela, por favor, olhasse pelo meu irmão. Foi quando que eles falaram que às 17 horas eu ia fazer a transferência para o meu irmão lá para a UTI. E não transferiram. Quando foi meia-noite, foi o horário que eu fui. Aí sim eles tomaram manifestação para levar o meu irmão para a UTI. Mas o meu irmão já não tinha mais jeito, ele já estava morrendo. Só aplicaram morfina nele para passar a dor. E ele urinando sangue, sofrendo todas as dores. Ele morreu sentindo muita dor, meu irmão. E eu fiquei revoltada. Fico mesmo, é meu sangue. Era meu único irmão homem. Único. E nunca mais eu vou ver, meu irmão. A senhora está entendendo? Nunca mais. E eles fizeram isso com meu irmão. Fizeram esse sofrimento enorme para minha mãe. O único filho dela homem. O único que me ajudava quando a gente precisava para levar minha mãe para o socorro. Meu pai. Dar suporte para a família. Agora, eu não estou só porque eu tenho Deus. Mas ele foi embora. Ele era também o meu esteio. Assim como eles se apoiavam um no outro. Como é que você ficou sabendo que ele tinha morrido? Eu fui para casa. Porque eu tinha que pegar a minha cunhada que ficou lá com ele. Aí eu deixei ela em casa. Quando foi umas nove, nove e meia, por aí, eles me ligaram dizendo que era para levar os documentos dele, comprovando de residência e a carteira de identidade. E como eu já trabalho na área da saúde, eu já imaginei que o pior já tinha acontecido. Mas para confortar o coração da minha mãe, eu disse, não mãe, deve ter sido alguma intercorrência, mas ele deve estar vivo. Mas eu sabia no meu coração que meu irmão já não estava mais vivo. Que tudo o que aconteceu ali, ele foi um descaso muito grande. Como, não só como meu irmão, como vários que eu vi lá. Eu vi profissional tirando a máscara de uma senhora. Quando ele me viu, ele colocou a máscara de volta. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Entendeu? Eu não preciso acusar ninguém, não. Mas eu acho que, como ser humano, as pessoas deveriam ter mais compaixão um aos outros. E não estão tendo. A sobrecarga está muito grande, mas eu acredito que, mesmo assim, a gente teria que ter um pouco mais de compaixão pelas aquelas pessoas que estão lá dentro. E eu tive Covid, e eu sei que não é fácil. Eu tive 40% do meu pulmão comprometido. Até hoje, eu sofro com o meu pulmão, que eu sinto sequelas. Mas eu imagino que aquelas pessoas que vão mais grave possam sentir. E não ter como pedir socorro, porque não tem nem mais como falar e nem como andar. Porque o oxigênio no corpo já não existe mais. Nem a máscara, para o meu irmão, deixaram só ele mesmo naquele oxigênio, na máscara normal. Tem uma outra máscara, que essa enfermeira, quando chegou comigo na meia-noite, falou que deveriam ter colocado nele, para poder melhorar a situação dele. Então, pelo menos, para ele não sofrer. Que ele morresse, mas que ele morresse não sofrendo daquele jeito. Por que eles não entubaram logo o meu irmão, quando ele chegou? Porque eu tenho um cunhado também, que está internado num hospital particular. Que logo que ele chegou lá, ele foi entubado. E ele está vivo. Ele tem estrutura. Na mesma situação que o meu irmão, ele saiu daqui carregado. O meu irmão também saiu de casa carregado. Na mesma situação que o meu cunhado saiu de casa, o meu irmão saiu de casa. O meu irmão está morto, porque foi para um hospital que não tem capacidade de suportar. Entendeu? E o meu cunhado está vivo. Ele está lutando pela vida dele. Porque além dele estar internado também, a esposa dele, minha irmã, também está internada. Ela está internada no Danilo Correia. Graças a Deus, depois de várias denúncias, várias confusões que tiveram lá nesse hospital, melhorou. Não é o exemplo de atendimento que a gente queria ter, porque a gente paga os nossos impostos e a gente tem direito. Mas melhorou com relação ao calor. Já instalaram o ar-condicionado. Já mudou o pessoal da limpeza. Limpeza melhorou bastante. Torneira quebrada depois das denúncias, que eu também fiz, melhorou bastante. Eu gostaria de alertar a população para que as pessoas não fiquem com aquele pensamento de que é só uma gripinha. Não é. Não é uma gripe comum. Não brinquem com coisa séria. Não fiquem brincando com a máscara de colocar no pescoço, de colocar na testa, colocar na mão, colocar em qualquer lugar. Máscara é para ser colocada aqui no rosto. Lavem suas mãos, cheguem em casa, tomem banho, vão direto para o banheiro, do jeito que vocês tiverem. Eu, quando eu chego de qualquer local, eu tomo banho do jeito que eu estou aqui. Lavem com sabão grosso, se for preciso, com sabão líquido, aqueles que deixam o cabelo mesmo, duro, esturricado. Mas matem essa desgraça que está no nosso mundo, não só no Amazonas. E parem de brincar com essa doença. Essa doença mata, essa doença é cruel. Essa doença é uma manifestação que colocaram no mundo para matar a humanidade. Não brinquem com coisa séria. Isso é sério demais. Isso já matou um irmão meu, já matou um irmão seu. Vai matar mais ainda. E se não houver uma intervenção realmente séria com relação a ficar em casa, não vai parar esse ciclo dessa doença. Os governantes têm que chamar apoio federal, apoio do Exército, seja lá de quem for. Mas tem que colocar o povo dentro de casa, porque senão vai acabar com isso. Deixem de ser omissos com relação a essa doença. Não é só dinheiro, não. Tem que ter humanidade, tem que ter respeito por quem colocou vocês no poder. Mas eu acredito que vocês têm a obrigação de fazer o serviço de vocês. Porque quem colocou vocês no poder tem que deixar as pessoas com amparo. Deixar dessa ambição, desse desamor ao próximo. E cuidar de fazer o serviço que é obrigação de vocês. Com o sentimento de impotência, o Amazonas, na primeira semana de fevereiro, registrou mais de 886 mortes. O Platão Araújo está com 100% dos leitos ocupados. A fila por um leito nas unidades hospitalares do estado do Amazonas ultrapassa a casa dos 500.